Após confirmar casos de Deltacro, Queiroga disse que, na verdade, ocorrências estão sob análise. Ministro da Saúde disse que vírus em duas ocorrências suspeitas, uma no Pará e outra no Amapá, ainda vão passar por sequenciamento. Assista agora em Últimas Notícias. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esclareceu no Twitter que possíveis casos da variante Deltacro no Brasil ainda estão sob análise. Nesta terça-feira, 15, o ministro havia dito que o país tinha dois casos já confirmados, um no Amapá e outro no Pará. Ao esclarecer que os casos ainda estão sendo investigados, Queiroga disse que o sequenciamento do vírus encontrado nesses pacientes deve ser concluído em breve, quando, aí sim, haverá uma resposta definitiva sobre a variante. Pessoal, esclarecendo, os dois casos de Deltacro que citei mais cedo ainda estão em investigação e foram notificados pelos estados. O sequenciamento total do vírus deve ser finalizado nos próximos dias pelo Laboratório de Referência Nacional da Fiocruz, explicou o ministro. Queiroga disse ainda que, no momento, não há motivo para preocupação com a nova variante. De qualquer forma, não há motivos para preocupação. A OMS classificou a Deltacro apenas como variante para monitoramento e não a considerou como variante de interesse ou preocupação, como foi o caso da Omicron e da Delta, por exemplo. Um estudo preliminar divulgado na quarta-feira, 9, identificou na França três pacientes com a Deltacro, uma recombinação nas variantes Delta e Omicron do coronavírus. No entanto, a pesquisa ainda não foi publicada por revistas científicas ou revisado por outros especialistas. Em entrevista à agência Reuters, Felipe Coulson, do Rio Mediterrânea Infectium e principal autor do estudo, disse que a versão identificada do Sars-CoV-2 combina da proteína S da Omicron com o corpo, da Delta. Além disso, ainda segundo a Reuters, outras duas infecções foram identificadas nos Estados Unidos, de acordo com um relatório ainda não divulgado pela empresa genética Helix. Outras pesquisas já haviam relatado mais 12 infecções da Deltacro em países europeus desde janeiro. Coulson alerta que os pesquisadores seguirão monitorando os casos, mas que ainda é cedo para definir a transmissibilidade ou ação mais ou mais impactante do vírus em humanos. Já Maria Vankerkov, líder técnica da Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou que os recombinantes eram esperados, especialmente com intensa circulação de Omicron e Delta, e que sua equipe estava rastreando e discutindo a variante. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Obrigado. Obrigado.